Por conta da crise do coronavírus, muitos empreendedores têm procurado ampliar seu networking em busca de oportunidades de negócios. O aplicativo Meu Sebrae pode ser uma ferramenta importante para ajudar nesta conexão. E sobre o assunto a gente conversa agora com o Luciano Renan, que é consultor do Sebrae Paraná. Luciano, eu li aqui que esse aplicativo pode funcionar como um Tinder do empreendedor. É isso mesmo? Explica para a gente como funciona. A intenção do Sebrae é conectar empresários e empresas que têm interesses em comum. Então, naquela mesma ideia do Tinder de aproximar pessoas que demonstraram ali interesses muito parecidos, essa é a proposta do Achei, que é uma funcionalidade dentro do aplicativo Meu Sebrae. E como que funciona? Como que o empreendedor encontra outra oportunidade de negócio? Como que funciona isso? É bastante simples. O empresário que baixar hoje o aplicativo Meu Sebrae, basta ele criar uma conta e, na sequência, ele vai indicar todos os interesses e as ofertas que o negócio dele tem. Então, vamos pensar num exemplo prático de que esse empresário tem interesse em matéria prima e a oferta dele é bolo. Por outro lado, outro empresário que estiver cadastrado no aplicativo e tiver a oferta de que ele oferece matéria prima, por exemplo, farinha ou leite, um exemplo, o aplicativo, a inteligência do aplicativo vai conectar esses dois empresários, vai entender que existe uma combinação e vai aparecer para os dois empresários ao mesmo tempo essa tela de que existe uma combinação perfeita para eles. Uma vez que o aplicativo reconhece essa funcionalidade de que há interesses em comum, abre-se então a possibilidade de um chat entre esses dois empresários. E, Luciano, então, qual que é a importância dessa ferramenta em época de pandemia e distanciamento social? É uma forma que o Sebrae encontrou uma nova versão do aplicativo, que ele já existe desde 2018, justamente nesse momento onde muitos empresários não conseguem manter as portas abertas e muitos ainda não conseguem nem divulgar seus produtos, sobretudo nos meios digitais. A facilidade que o aplicativo, nessa nova versão, oferece de oportunizar uma vitrine digital, uma vitrine online gratuita, onde ele consegue divulgar seu produto, divulgar o seu serviço, dizer o que ele procura, dizer o que ele tem interesse, encurta muito o espaço e a dificuldade que esse empresário passa hoje e oportuniza para ele essa condição de continuar divulgando ou, de alguma forma, encontrar meios alternativos de se manterem ainda ativo nesse mercado hoje que passa por toda uma reestruturação, muita gente batalhando para manter os negócios acontecendo. Então, a nossa ideia é possibilitar para o empresário, nesse momento que ele precisa tanto de um apoio, de formas, de ter canais para tornar o negócio dele conhecido, inserir ele nesse contexto de transformação digital, agora muito mais forçado do que natural, em virtude da pandemia. Legal, então. Obrigada, Luciano, pela entrevista. Lembrando, então, que o aplicativo Meu Sebrae está disponível para download, tanto para Android como para iOS. Coronavírus troque a preocupação pela prevenção. De Curitiba, Beatriz Pozzobon. 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 A CIDADE NO BRASIL